Item de número 12, processo número 485005792 de 2014, pedido de impugnação com pedido de efeito expensivo, interposto pela empresa Revat, gerador de energia elétrica limitada, em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que deferia a contestação de penalidade de energia de reserva. Relator diretor, Heive Barros. As UTEs Biopave II e Chapadão Agro, envolvidas a bagaça de cana, comercializaram energia, respectivamente, 15 MW e 12 MW médio, no primeiro leilão de reserva, com previsão para início de suprimento em 1º de abril de 2010. Em 21 de maio de 2009, foi firmado o contrato de energia de reserva, o SER 26 de 2008, relativo à contratação de energia elétrica produzida por essas usinas, pelo prazo de 15 anos. Em 25 de março de 2014, a ACCE encaminhou a Revat os termos de notificação, o de número 20.246.2.2012 e o 31.024.62.2012, aplicando a penalidade por insuficiência de lastro referente ao ano de 2012, as usinas Chapadão Agro e Biopave II, nos valores de R$ 1.844.653,76, e R$ 882.554,40, respectivamente. Segundo a CCE, a falta de laço decorreu, no caso da usina BioVap II, por conta da alteração do valor de garantia física da usina de 15 MW médio para 0 MW médio. Essa alteração foi feita pelo MME, por discordar das alterações das características técnicas do projeto, quando da habilitação da usina para participação do leilão. E no caso da UTE Chapadão, por conta do atraso para entrar na operação comercial da usina. Em 7 de outubro de 2014, o Conselho de Administração da CCE ainda referiu a contestação apresentada pela Revat e manteve a aplicação das penalidades. Em 17 de outubro de 2014, a Revat apresentou pedido de impugnação com posterior requerimento de efeito suspensivo em face da decisão da CCE. Em 28 de outubro de 2014, na setingentésima, sexagésima quarta, eu vou até pedir a recomendar à CCE que mude esse negócio aqui, porque eu tive que pesquisar para chegar nesse número de setingentésima, sexagésima quarta, Rênion de Cártida. Não é mais simples fazer por ano, como a gente faz, né? Termina 50, aí agora 2016 e 2017. Quando chegar na milésio de 1200 e alguma coisa, vai ser complicado, né? Em 5 de novembro de 2014, por meio do despacho Anel 4.333, o diretor-geral da Anel concedeu efeito suspensivo à decisão da manutenção de penalidades aplicada pela CCE. Em 10 de novembro de 2014, o processo foi distribuído. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A REVAT apresentou uma mesma contestação para as duas penalidades notificadas e atribuiu a insuficiência de lastro de energia de reserva aos órgãos do setor, uma vez que a Anel autorizou a alteração das características do sistema de transmissão e do local de implantação das usinas por meio da resolução autorizativa 2614-2010, Porém, o Ministério da Energia alterou o valor da garantia física da UTE Biopave 2 de 15 MW para 0 MW por meio da portaria 7202 e não se manifestou em relação à garantia física da UTE Chapadão Agro. Ademais, o agente solicitou que fosse afastada a aplicação do fator J. ocorre que, na penalidade por insuficiência de lastro de energia de reserva, o fator J já não é aplicado. Este fator é considerado apenas na penalidade pela não entrega de energia, cláusula 14ª do CERN. Por sua vez, as penalidades indicadas nos termos de notificação 20-2462-2012 e 31-0-2462-2012 referem-se à insuficiência de lastro de energia de reserva a qual é apurada de janeiro de cada ano, considerando os valores de garantia física disponível da usina e a quantidade comprometida com o leilão no período de 12 meses do ano civil. E, de acordo com o CERN 26-2008, as usinas deveriam iniciar o suprimento a partir de 1º de abril de 2010. Então, não há o que se falar em aplicação da cláusula 14ª para não conformidade da falta de lastro. Apesar da contestação da empresa ser comum nos dois termos de notificação, entendo que a análise deve ser feita separadamente tendo em vista a especificidade de cada usina. Então, a primeira que nós vamos analisar é a Chapadão Agro. Em relação ao teste, a Chapadão Agro a ANEL autorizou, através da resolução 2614-2010, a alteração das características técnicas, o local da implantação da usina, porém, não houve alteração da data de início do suprimento, ou seja, a usina deveria entrar em operação comercial em 1º de abril de 2010, o que não ocorreu. De acordo com o despacho da SFG, o número de 3.460-2012, a unidade geradora 2, da UTE Chapadão Agro, entrou em operação comercial em 1º de novembro de 2012, e a unidade geradora 1 entrou em operação comercial em 30 de janeiro de 2013, conforme o despacho SFG 230-2013. Fato relevante é que, desde a liquidação financeira da energia de reserva, relativa ao mês de abril de 2010, e em razão do atraso do início de operação comercial, a UTE teve retida a sua receita fixa no âmbito do SER, por meio do despacho 100-1.219-2010, e diversos outros que se seguiram mensalmente a partir de então. Somente após a liberação pela SFG, da operação comercial da unidade 2, e a retenção da receita da SER, da UTE Chapadão, foi suspensa a partir da competência de novembro de 2012, por meio do despacho 100-3.850. Verificou-se ainda que, a despeito da divulgação da CCE, sobre a realização de mecanismos de cessão de energia de reserva, a usina não participou dele, que naquela época era anual. O referido do mecanismo foi estabelecido por meio da resolução 452-2011, e consiste em permitir que o agente, que não possua garantia física própria, ou que não tenha gerado energia para atendimento do SER, adquira via cessão de energia e ou barra lastro. Essa energia pode ser comprada de outro vendedor, desde que é originária da mesma fonte, localizada no mesmo submercado e contratada no mesmo leilão. Ressalto, saindo aqui no despacho 100-121-2011, o 130-112, o 130-2012, o 112-2013, relativo respectivamente ao primeiro, segundo e terceiro ano de apuração do SER, da UTE, estabeleceram o valor zero para os montantes anuais de energia não fornecidas, isentos em excesso previsto na cláusula 14 do SER, ou seja, o acrônomo EFADT, que foi considerado zero. Ou seja, a ANEL não reconheceu a excludente responsabilidade do gerador para a não entrega da energia associada à UTE. Observe-se que em nenhum momento o empreendimento teve sua garantia física questionada, diferentemente da Biopave 2, que sofreu indefinições a respeito de sua autógrafa de geração entre os anos 2012 e 2010 e 2012, conforme abordarei mais adiante. Dessa forma, não há motivo de natureza técnica que justifique o cancelamento da penalidade por insuficiência de lastro de energia de reserva apurada pela usina Chapadão Agro no ano de 2012, tendo em vista que foi apurado de acordo com as regras do procedimento vigente. Portanto, deve ser mantida a penalidade aplicada pelo CCR. Cabe ressaltar que em abril de 2013, a UTE Chapadão assumiu o SER, firmado pela Biopave 2, assim o SER da UTE Chapadão passou de 12 para 27 megawatts médio. Agora vamos tratar da Biopave 2. No caso da Biopave 2, esta requeria alteração das características estratégicas da usina e do sistema de transmissão dos exclusivos. O peito da geladura foi definido por meio da resolução 2614-2010. Vale ressaltar que tais alterações não repercutiram na data de início do suprimento da SER, ou seja, a usina deveria estar em operação comercial em 1º de abril de 2010, semelhante a outra. A alteração das características técnicas da UTE passava pela Revogação da autorização da UTE Biopave, autorizada por meio da resolução 1575-2008, com capacidade de 65 megawatts. Alteração da capacidade instalada da Biopave 2, de 140 para 65. Redução da capacidade instalada da UTE Chapadão de 192 para 92 megawatts. E alteração do local da implantação da UTE Chapadão para o município de Brecha Alegre, São Paulo. Assim, a capacidade instalada do complexo Biopave, Biopave 2 e Chapadão Agro, foi reduzida de 397 para 157 megawatts, apesar de elas terem vendidas muito menos do que na SER. E na figura 1, nós apresentamos, só para dar uma ideia, como foi feito esse movimento. Antes da edição da resolução autorizativa 2614-2615, nós tínhamos a UTE Biopave, com 65 megawatts, a UTE Biopave 2, com 48, mais 48, mais 44, e Mato Grosso do Sul, a UTE Chapadão, com 48, mais 48, ou seja, 4 e 48. Após a edição da resolução 614-615, o que era a Biopave, apenas a Biopave, zerou, ficou agora a Biopave 2, com 40, mais 25, deu 65, e Chapadão, que antes estava lá no Mato Grosso do Sul, passou para São Paulo, ficou com 48, mais 44. Apesar da redução, todos esses valores são compatíveis para atender aos contratos firmados no SER. Após a publicação da resolução 2614-2010, a REVAT solicitou ao MME o recalco da garantia física dos dois empreendimentos, Biopave 2 e Chapadão Agro. Porém, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, SPF, daquele ministério, decidiu por não deferir novas garantias físicas para as usinas e solicitou a ANEL que reavaliaça a decisão que originou a resolução 2614. Em novembro de 2011, a ANEL publicou o despacho 4008, por meio do qual manteve a sua decisão em relação à resolução 2614, e devolveu os processos ao MME para definição dos novos valores de garantia física para as usinas. De acordo com o despacho CFG, o 047-2012, as usinas geradoras de Biopave 2 entraram em operação comercial em 10 de janeiro de 2012. Dessa forma, a usina apresentou laço parcial para o atendimento de requisitos do CER no mês de sua entrada em operação. Porém, a partir de fevereiro de 2012, não conseguiria mais atender ao contrato por meio da portaria nº 7-2012, emitida em fevereiro de 2012, o MME definiu como zero o valor da garantia física da usina Biopave 2. Tendo em vista a oposição do Ministério da Minha Energia em relação às alterações de configuração das usinas e a demora para a definição do novo valor de garantia física para a Biopave 2, a Revata encaminhou o pedido ao Anel solicitando a exclusão dessa usina do CER 26-2008, mantendo apenas a Chapadão Agro para atendimento ao CER. O requerimento foi deferido em março de 2013 por meio do despacho 648, valendo a partir de abril daquele mês de um ano. Segundo a CCE, enquanto o processo corria sem definição da Anel e do MME, a Biopave 2, assim como a Chapadão Agro, não manifestou interesse em participar do mecanismo de exceção. E mesmo tendo conhecimento em relação ao caso, a Anel determinou que a CCE considerasse zero o valor do acrônomo EFA-DT, montante anual de energia não fornecida, para a Biopave 2, por meio do despacho 112-2013. Dessa forma, e com base em relatórios técnicos GEMIN-10T-2014 e GERJU-01-2014, a Câmara concluiu pela penalização da UTE-Biopave 2 diante da ausência de laço verificada. Ora, tendo em vista que a Anel deferiu o pedido de alteração da UTE-Biopave 2, entendo que não cabe penalização, diferentemente da UTE-Chapadão, no caso da UTE-Biopave 2, o impasse em relação à garantia física da usina, representa um fato que exclui a responsabilidade da geradora. A UTE-Biopave 2 permaneceu com a garantia física igual a zero ao longo de quase todo o ano de 2012, de fevereiro de 2012 a março de 2013, o que a impediu de apresentar a laço exigida pela CCE. A geradora só conseguiu resolver o impasse a respeito da garantia física para respaldar o contrato em reserva por ela firmado após transferir esse montante para ser atendido pela UTE-Chapadão. Portanto, entendo pelas razões acima apresentadas que a penalidade aplicada à UTE-Chapadão agro através do TN 20-2462-2012, uma multa equivalente a R$ 1.854.653,76, devido à falta de laço deve ser mantida, porém, a penalidade aplicada em Biopave 2 no valor de R$ 882.554,40, deve ser cancelada uma vez que a geradora teve sua garantia física reduzida a zero de forma compulsória. Dentro do exposto que consta no processo 42.500-005792-2014, dígito 16, voto por conhecer e no mérito acatar parcialmente o pedido de impugnação interposto pela revata geradora de energia elétrica limitada contra a decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica constante na deliberação deixa eu ler aqui da 137-74ª reunião do Conselho de Administração da CCE com vistas a manter a penalidade por falta de laço aplicada ao TN Chapadão por meio do termo de notificação 20-2462-2012 no valor de R$ 1.854.653,76, e cancelar a penalidade aplicada ao TN e ao Pave 2 por meio do termo de notificação 31-02462-2012 é o voto. Em discussão? Em votação? Eu peço vista. Próximo item.